Ela, a Beatriz Benedetti, chegando aí, dividindo tela comigo, inclusive, para falar os destaques do portal RCN67. Bia, muito bom dia. Hoje pela manhã teve a reunião do Comitê de Enfrentamento ao Foco do Mosquito Aedes aegypti, estive lá hoje pela manhã, mas ainda vamos falar de dengue. Isso mesmo. A gente vai trazer aqui, então, alguns dos números aí de casos de dengue aqui no município de Três Lagoas. Então, vou pedir já para colocar a nossa matéria na tela. Olha só, uma mulher de 75 anos, então ela é a terceira vítima em decorrência de dengue aqui no município. Ela morreu dois dias depois, após ter o início aí dos sintomas, e não tinha nenhuma comorbidade. As outras vítimas da doença aqui no município também foi um homem de 64 anos e uma mulher de 39 anos. Mato Grosso do Sul contabiliza, então, oito mortes por dengue apenas em 2023. Três Lagoas já contabiliza 1.147 casos confirmados, então, desde o início do ano. Isso tem preocupado, principalmente, o setor da saúde por conta da superlotação que está tendo na unidade de pronto atendimento e também os casos de internações por conta da doença. Três Lagoas enfrenta, então, uma epidemia de dengue e lidera o ranking dos municípios com mais casos da doença no Mato Grosso do Sul. Então, mais uma vez, trouxe os números aqui da nossa matéria para realmente levantar novamente esse alerta, para o pessoal ficar tomando sempre cuidado com o mosquito e se atentar com os sintomas já para ir tomar as medidas necessárias. Então, sempre ficar em casa, se hidratar bastante, tomar cuidado com alguns medicamentos que não são recomendados para quando você está com dengue. E é isso, Israel. Então, um alerta para a população aqui de Três Lagoas. Pois é, B, e a situação é alarmante porque é uma epidemia que nós estamos vivendo e não tem aquele bairro. Ah, tal bairro, o índice é maior. Não, é toda Três Lagoas. E de acordo com os membros do Comitê de Enfrentamento ao Mosquito Édice Egipto, do FOCO, mais de 80%, mais de 80% dos FOCOS são encontrados, sabe onde? Isso, no quintal da sua casa, em residências que são ocupadas. Então, por favor, cuide do seu quintal, da calha, porque a situação é grave. De acordo com a Bia mesmo, já falou para nós aí, três mortes registradas por dengue. Mas vamos aos destaques também, no segundo destaque do nosso portal, Bia. Isso mesmo, segundo destaque, continuando ainda no setor da saúde, Israel, a gente vai falar de vacinação. Então, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ela inicia a partir desta sexta-feira, então dia 31, a campanha de vacinação contra a influência nas 18 unidades de saúde da família e também na feira central, aqui de Três Lagoas, aos sábados. Em Três Lagoas, o público-alvo da campanha é mais de 40 mil pessoas, mas nessa primeira fase aí de vacinação, estão com doses disponíveis para o município, 3.498 doses. Eu vou pedir para subir um pouco a matéria para a gente ver quais são o público, quem vai estar podendo, então, adquirir essa vacina da gripe. Então, são crianças de seis meses a cinco anos de idade, gestantes em qualquer idade gestacional, puéperas no período de até 45 dias após o parto, idosos com 60 anos ou mais, trabalhador da saúde com mais de 16 anos, povos indígenas, pessoas com deficiência permanente, nós temos mais um pouco aí, mais um pouco para baixo da matéria, mas alguns grupos que estão disponíveis aí que podem, então, estar tomando essa vacina. Então, só reforçando, a vacinação começa amanhã em todos os postos de saúde aqui da cidade e também na feira central de Três Lagoas, aos sábados, a campanha aí contra a influência, que é uma campanha que era para ter começado no dia, em abril, na verdade, mas foi antecipada, então, já começou antes, para o pessoal já conseguir se vacinar e preencher aí, né, toda a carteirinha de vacinação. Israel. Muito bem, Bia, obrigado pela sua participação. Amanhã é sexta-feira, mas já sabe, tá? Além dos destaques do nosso portal, também aquela dica de série, de filme, nos streams aí que estão aí na internet disponível para a nossa população. Pode deixar, eu vou trazer uma dica ótima, já vou preparar algumas aqui para trazer amanhã para vocês.